Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre o novo passe Parece que a própria Riot, o estagiário do Wild Rift, acabou vazando aí o próximo passe E postou numa hora errada, por quê? Por quê? Porque acabou vazando e teve que apagar depois, vocês vão entender o que a gente tá falando Mas no vídeo de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal Tamo rumo a 40 mil, cara, e só, às vezes é só o seu inscreva-se que falta Então você desce aqui, se inscreve no canal e deixa aquele like Vamos começar a nossa querida sessão de vazamentos aqui Bom, vou deixar nessa página aqui, só pra gente ter um norte do que tá acontecendo, beleza? Então vamos lá Primeiramente a gente tá aqui na página, na página Wild Rift das Filipinas Que foi basicamente a página que acabou vazando, tá? O novo, o novo, esse novo passe do Wild Rift, certo? E aqui no canal desse cara eu encontrei um vídeo que ele me alertou Ele falou assim pro cara, acabou vazando aí a skin da Miss Fortune E aí, aqui é um texto, um vídeo onde ele fala um pouco sobre esse vazamento e coisas do tipo Ele fala um pouco sobre esse vazamento Tá em inglês, então algumas coisas eu consegui entender, outras não Mas o que a gente consegue entender é que a página do Wild Rift das Filipinas Ele fala nesse momento aqui, às 9 horas da noite Ontem fez uma postagem sobre o passe do Wild Rift E eles acabaram apagando porque era uma postagem, tipo, errada, tá ligado? Essa foi a postagem que eles fizeram e nessa postagem a gente tem a imagem das armas da Miss Fortune A gente tem o Wild Rift emblema, poses, etc, uma random skin e coisas do tipo Um recal, isso aqui que eles estavam postando, tá? Só que logo em seguida eles vieram apagar Agora aqui ele vai mostrar a própria Miss Fortune, né? Ele vai mostrar a Miss Fortune pra mostrar pra vocês qual que é essa skin Pra quem não sabe quem é a Miss Fortune é essa querida aí Ela que é uma ADC, uma carry, coisas do tipo O que a gente entenderia é que ela seria a próxima pessoa a receber a skin exploradora Então seria a Miss Fortune exploradora Por causa desse passe A gente sabe que esse passe vai ser uma linha de skin exploradora Assim como a Season vai ser uma linha de skins vitoriosa, tá? Então aqui ele fala bastante sobre isso Só que como tá em inglês a gente não consegue entender muito a coisa, tá? Ele falou aqui, ó, vamos esperar pelo anúncio oficial Porque por mais que os caras tenham vazado, entre aspas, postado e apagado, tá? Eles... ele não adianta a gente entender Porque isso é um vazamento, né? Ele postou rápido, quem tirou print, tirou Quem não tirou, não tirou E foi tão rápido que eles até tiraram rápido e não chegou aqui no Brasil essa questão do vazamento O que que seria que ele teria que postar? Ele teria que postar isso aqui, ó O que era de fato pra ele postar Era o que o WideRiftBR postou ontem Que depois ele corrigiu Era isso que ele queria postar, entendeu? Ele teria que postar isso E ele acabou postando a outra imagem com vazamento E aí se você entrar aqui no Twitter e pesquisar o WideRiftPH Vai ter várias páginas falando sobre esse vazamento que eles postaram Só que como eu sou um cara muito encucado e eu não fico só com isso Eu resolvi traduzir o que tava escrito E ele fala assim, ó O Wild Pass está terminando em breve Que é isso aqui, ó The Wild Pass Ending Song Que é, Wild Pass tá acabando Caraca, o inglês do pai tá, tá Bravo Tá aqui, ó Então vamos lá Enquanto vamos dizer adeus ao Jax Explorador Por que não cumprimentamos o próximo companheiro que encontraremos? Que no caso seria a Miss Fortune Por causa dessa tradução Cara, é a página oficial que postou Isso não é montagem, mano A página oficial postou Só que ela apagou Essa aqui é as páginas das Filipinas, tá Eles apagaram e aí eles postaram sobre o Jax Explorador Ó, aqui que eles postaram Ó, pra você ver que bate de certo ao horário Só que eles apagaram Porque eles acabaram vazando, né Esse novo passe Cabe a nós esperar o anúncio oficial Certo? Cabe a gente esperar esse anúncio oficial Do próximo passe Não alarmou muito Por quê? Pouca gente aqui no Brasil ficou sabendo Agora por mim vocês estão sabendo muito desse vazamento E vamos torcer Não sei como é que vai ser a skin A Miss Fortune não é uma campeã tão usada Mas tudo entende que por causa desse passe Ela venha começar a ser Vamos ver como que vai ser E se vai valer a pena, né Porque esse primeiro passe O Jax é um campeão muito usado Veio a skin dele Muita gente achou que não valia a pena Vamos ver quando se for realmente da Miss Fortune Vamos esperar o anúncio oficial Esse post vai chegar Como o passe falta sete dias pra acabar Provavelmente daqui a uns dois ou três dias Ou até mesmo hoje Vamos botar assim E eles possam começar a postar sobre o novo passe Que vai chegar Beleza? Mas é isso Se você gostou Eu vou postar essa imagem lá no meu Twitter Aqui ó Vou postar ela no meu Twitter agora E você pode passar lá Pra deixar um like com o RT E comentar o que você acha Sobre essa skin que tá vindo Beleza? Se você gostou desse tipo de vídeo Me dá um beijo aqui Não, tô brincando Se você gostou desse tipo de vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like E eu vou ficando por aqui Tô em live agora às seis horas Conto com a sua presença É nóis Valeu Valeu E fui Tchau Tchau